Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudine? Tudo bem! E qual a nossa receita de hoje? É uma rosca de Natal! Gente, uma rosca de Natal! Ficou linda, gostosa, com frutas cristalizadas, castanhas, ficou boa né Claudine? Ficou demais! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Vou começar preparando a esponja. No pote eu vou colocar 200 ml de leite, temperatura de mamadeira. Se estiver calor na sua cidade, pode ser temperatura ambiente. 200 ml de água. 80 gramas de açúcar. 3 colheres de sopa. 10 gramas de fermento biológico seco. 1 pacotinho. E 200 gramas de farinha de trigo. 8 colheres de sopa. Vou misturar, tampar e deixar aqui descansar de 20 a 30 minutos. Se tiver calor, 20 minutos já está pronto. Lembrando que a receita completa vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Agora vou transferir a esponja para a bacia. E vou acrescentar 2 ovos e meia caixa de leite condensado. E venho com a farinha de trigo peneirada. Acrescento 10 gramas de sal. 1 colher de chá. E venho com o restante da farinha de trigo. Eu usei aqui no total da massa, 600 gramas. E mais 200 gramas da esponja. Então no total, 800 gramas de farinha de trigo. Vou misturar bem. E vou colocar 3 colheres rasas de manteiga ou margarina. A margarina tem que ter 80% de lipídios. Bem indicado na embalagem. Agora misturo bem. E vou cobrir e deixar descansar por 1 hora. Depois de 1 hora vou transferir para a bancada. E vou sovar aqui por uns 10 minutos. Vou colocando um pouquinho de farinha de trigo se precisar na bancada. E vou sovar. Até chegar em ponto de véu. Que é quando você abre a massa e ela não rasga. Agora vou bolear, cobrir e deixar ela aqui relaxando por 10 minutos. Depois de 15 minutos a nossa massa já descansou. Vou pesar e dividir em duas partes de 750 gramas cada. Agora vou bolear e abrir com o rolo. Vou vir um pouquinho de farinha de trigo na bancada. No rolo também. E abro a massa. Vou abrir um retângulo. A espessura de 1 centímetro. Agora venho com as frutinhas. Eu tenho uva passas, frutas cristalizadas, damasco e um mix de castanhas. Castanha do Pará, nozes, avelã. Aí as castanhas são a gosto. Agora vou dobrar a massa para fechar. E venho com uma faca e vou cortar ao meio. E vou fazer uma trança aqui. Vou trançar. Deste jeito. Agora vou transferir para uma forma. A forma mede 35 centímetros de comprimento. Por 25 de largura. Unto com um desmoldante caseiro. Eu tenho a receita do desmoldante aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para vocês. E vai aparecer um card também. Agora transfiro para a forma. E reservo. Vou fazer a outra rosca. Agora vou pincelar em uma gema de ovo com uma colher de leite. Misturo e pincel as roscas. Cubro e deixo descansar uns 30 minutos até que ela dobre de volor. Nossa rosca já cresceu. E olha como ela está linda. Vou pincelar novamente a gema de ovo. Levo para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. Por 40 minutos ou 45 até eles ficarem bem assadinhas e douradinhas. Rosca assada. Vamos retirar do forno. E olha como ficou. Vou fazer uma cobertura com glacê real para enfeitar. Vou transferir para a grade para esfriar. Agora vamos cortar um pedaço para ver como ficou. Ai que delícia. E veja gente que delícia. Gostaram meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.